Agora a face mudou totalmente no galo na madrugada, estamos em cima do glamouroso trio do marrom brasileiro que vai rolar só energia no top do top. Então vamos mostrando devagarinho, em vários cheios, porque ele merece qualidade pura e é o carnaval. Na rua brasileira é o recife, a rua te adoro. Legenda por Sônia Ruberti